Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar Que não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares à procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar Viver pra te amar Sem pressa de chegar A vontade que eu tenho é pegar carona no primeiro disco voador E pra amar te desfrutar todo esse amor Botar você no colo pra mim não te amar como se deve amar Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar Que não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor Se eu te amei Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Alma ferida Tão longe da sua paixão Se eu te amei Se eu te amei Venha salvar Venha salvar Meu coração Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração Que esse coração ainda guarda o seu lugar Que não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Foi por amor Tanta solidão Foi por amor Tanta solidão Alma ferida Venha salvar Meu coração Se eu te amei Não, não foi mentira não Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Em minha vida Vem assalvar Vem assalvar Meu coração Vem assalvar Tão longe da sua paixão Vem assalvar Meu coração A cruz que imaginar A cruz que imaginar Vem assalvar Vem assalvar Vem assalvar Vem assalvar